Música Localizada no bairro Liberdade, na capital paulista, a comunidade adventista haitiana Filadélfia se reúne toda semana para louvar ao Criador com todo entusiasmo. Os cultos por aqui são realmente de uma adoração muito envolvente. Além disso, logo ao chegar na comunidade, já se pode perceber o carinho todo especial com que se recebe cada pessoa aqui. Sorriso no rosto, recepção calorosa, características marcantes dessa comunidade que adora com muita alegria e que acaba de completar dois anos desde sua inauguração. É uma comunidade nova que cresceu rápido e pretende não parar por aqui. O crescimento dessa comunidade aconteceu muito rápido, pela graça de Deus e o poder do Espírito Santo. Até 2020, o número chegou a 115 membros. Hoje, estamos com 90, 95 pessoas, porque durante a pandemia, por causa do desemprego, muitos acabaram de deixar o Brasil. Para a Adel, o crescimento rápido dessa comunidade passa também pela missão dos membros, ir aos outros e fazê-los sentir o abraço de Deus através de sua igreja aqui na Terra. Para o pastor Luiz Sena, esse é um diferencial da comunidade de Filadélfia. Essa comunidade específica tem um diferencial que eu tenho percebido. Eu já visitei famílias, eles moram na região, moram ali no assentamento, têm muita carência, mas a despeito da carência que eles têm, esse é o diferencial que eu vejo. A carência não impede a alegria, a carência não impede essa dedicação, essa vontade de servir a Deus e também servir a própria comunidade onde eles moram. Aqui, eles servem de verdade, como uma verdadeira família, pois longe de sua terra, seus amigos encontram aqui na comunidade de Filadélfia refúgio e apoio para enfrentar suas dificuldades. Vim para o Brasil em 2021. Antes de encontrar um pequeno emprego, foi a igreja da Filadélfia que me acolheu. Me senti muito bem, mesmo estando longe da minha família. Essa comunidade se tornou a minha segunda família e tem me ajudado muito em todas as minhas necessidades. Estou no Brasil desde 2012, mas este ano fui convidado por um amigo para vir à igreja. Nós chegamos nesta comunidade, fui bem recebido e resolvi ficar aqui. Eu me sinto bem aqui. Embora esses irmãos estejam enfrentando as dificuldades de estar em um outro país, procurando novas oportunidades, seguem sempre com muita alegria. Os haitianos são pessoas muito alegres, cantam bem, animados, o culto é bem animado, a pregação se chama de black preaching, com muita força. E a gente, são assim mesmo, bem alegres. É como cantamos, seja o coração alegre sempre a transbordar louvor. Sempre alegre, esse é o viver do bom cristão. Amém... Amém! Legenda Adriana Zanotto